Onde houver ódio Onde houver união Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz O mestre Fazer que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar e ser amado Pois é doando O que se recebe É perdoando O que se é perdoado E é morrendo O que se vive Para a vida Para a vida Para a vida Eterna Ó mestre Ó mestre Fazer que eu procure mais Consolar que ser consolado Consolar que ser consolado Pois é doando Pois é doando O que se recebe É perdoando É perdoando É perdoando Que se é perdoado Tengy Que se vê O que se recebe O que se recebe Épera Compreender que serás Veja Obrigado.